Se você tem pouco espaço e quer ter um ambiente mais agradável, harmônico e com mais verde, o Quadro Vivo é a solução perfeita. Sou Pedro Nunes, da 180 Sustentável Engenharia, e vim aqui hoje apresentar o nosso Quadro Vivo. O Quadro Vivo é um produto extremamente versátil. Trabalhamos com tamanhos padronizados e com projetos personalizados. A moldura que envolve o quadro pode ser de diversas cores, ficando a critério do cliente. A instalação é extremamente fácil e rápida. Com apenas dois tubos na parede, fixamos a estrutura do Quadro Vivo no local desejado. Uma dúvida recorrente é se existe risco de infiltração. A resposta é não. A nossa estrutura trabalha afastada, evitando qualquer risco de infiltração. Prático, versátil e personalizável. Entre em contato conosco que iremos levar o Quadro Vivo até você.